O vidro do carro embaçado Me deixa tirar sua blusa Eu quero sentir seu coração Preciso de um beijo seu Pra gente continuar O povo já aceitou Não dá mais pra pagar Na rua não tem ninguém Ninguém pode enxergar Além da nossa paixão Que explode em qualquer lugar Preciso de um beijo seu Pra gente continuar O povo já aceitou Não dá mais pra pagar Na rua não tem ninguém Ninguém pode enxergar Além da nossa paixão Explode em qualquer lugar Vamos curtir o momento Preciso de um beijo seu O vidro do carro embaçado Tá chovendo tanto lá fora Prefiro parar, dar um tempo Pra gente curtir o momento Tá quente aqui dentro Te olhando Escolha no rádio a canção Me deixa tirar sua blusa Eu quero sentir seu coração Preciso de um beijo seu Preciso de um beijo seu Preciso de um beijo seu Pra gente continuar O povo já aceitou E não dá mais pra pagar Na rua não tem ninguém Ninguém pode enxergar Além da nossa paixão Que explode em qualquer lugar Preciso de um beijo seu Pra gente continuar Vou lutar sem meu Que não dá mais pra pagar Na rua não tem ninguém Ninguém pode enxergar Além da nossa paixão Que explode em qualquer lugar Preciso de um beijo seu Pra gente continuar Vou lutar sem meu Que não dá mais pra pagar Na rua não tem ninguém Ninguém pode enxergar Além da nossa paixão Que só é a minha mãe Que só é a minha mãe Obrigado.